Dá o Tomás Se meu traje te incomoda Se minha gíria te ofende O meu caráter anda comigo Quem vê cara não vê coração O que é que a barreta tem a ver com esse ladrão Só queria entender Alguém pode explicar O que tem de errado Sou da periferia Eu também sou irmão Preconceito gera violência Se liga que nem tem é legal Se tá de terno ou paletó O cara é santinho ou frebo do major Coloquei a ciflone, a daquilo no pé A pegada segura, que é da ralé Quando essa gente vai entender Que a roupa não vou do meu jeito de ser Quando é que essa gente vai entender Eu tô cansado de falar Às vezes Cansado não Às vezes eu canso de falar De discriminação De preconceito porque Muitas das vezes até o próprio povo da gente O próprio favelado desfaz do outro favelado Tem negro que desfaz do outro negro Tem um homossexual que desfaz do outro homossexual Tem a mulher que desfaz do outro da mulher Como é que a gente vai chegar em algum lugar Enquanto isso existir entre nós Se a gente quer bregar por essa parada lá fora Por que que essa porra existe entre nós E tem pessoas mais velhas Que cometem isso E a gente tem que dar o respeito Porque o estatuto do idoso Tu tá aí E a gente é acostumado a tratar Nossa mãe Mesmo ela dando tapa na nossa cara Xingando a gente Amando em bunda mole É nossa mãe É máximo respeito Eu tiro o chapéu É isso que eu tenho que dizer pra coroa Que tá fazendo gestos obscenos ali pra mim Máximo respeito, meu amor Que Jesus te abençoe Abarrete o pé, multa Botar de terno em palito Quebra, quebra Como sei Segura a onda É na boa, hein É na boa, hein Essa gente vai entender Que a roupa não curta o meu jeito Que ser Que ser Que ser Que ser Que ser Que ser Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo Quando essa gente vai viver Que a roupa não curta o meu jeito De ser Se meu prazer te incomoda Lá no vidro eu tô na moda Se minha gira se ofende Essa porra não tô enxergando direito É dele, é dele Grato, pai Abarrete o pé, multa Botar de terno em palito O cara é sentindo O primo do meu só Coloquei a segunda Queira no pé Boquinha da galé Quando essa gente vai viver E a roupa não curta o meu jeito De ser De ser De ser De ser De ser Quando essa gente vai viver Que a roupa não curta o meu jeito De ser Latifane e pacote E a roupa não curta o meu jeito Oi, é, é E a roupa não curta o meu jeito E a roupa não curta o meu jeito De ser De ser De ser Tchau, tchau Oi Um banho de sol, quieta menina Oi gente, boa tarde com Jesus Deus te abençoe, obrigado pelo carinho Um banho de sol Tô na piscina Quieta menina Chegou o verão É tentação Chegou o verão Chau e suingão A ligona vai no suingão Todo mundo vai no suingão Joga pra mim essa identidade que caiu aí Vê se consegue Baixinho Suingão Suingão A galera vai no suingão 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 Todo mundo Dessepando de sol Cata menina Tô na piscina Pessoal Tô na piscina Pessoal Tô na piscina Chegou o verão Beijo, gente Beijo Obrigado pelo carinho Baixinho Sonho e paixão É tentação Sai, sai Swingão Swingão A ligona vai no suingão 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 Empresa Empresa Joga a mão pra cima Bate no fogo Vai dar bom, galera Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Motor, eu só vou cantar essa música pra ele Porque ele merece E aí eu vou pedir pra você levar o carro Vamos jogar a mão pra cima a todo mundo Em homenagem a ele, tá ligado? O máximo de energia positiva que a gente puder Depositar nesse momento agora Vamos fazer isso agora, beleza? Em praça amanhã, Jesus! Vem, 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 vem Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Um, dois, 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 um O canário tá chegando Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé O canário tá chegando Reprazado Reprazado O conceito da favela sabe que o pivete tem Quando chega a pete, bato Não faz que te confere Vem, foda a favela sabe Porra, foda Sai do chão Bora, prefeito Bora, prefeito Bora, prefeito Tira o pé, tira o pé 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 É na boa, hein, velho É na boa, beleza? Baixinho, baixinho, baixinho Um, dois, dois, um Canário tá chegando Tira o pé Vou, 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 vou É na boa, é na boa É na boa, vai, va Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra O menino de rua, sua marada é o preto Sobe com seu respeito, chega no tempo bate uma gelada Logo deu onda, eu me salto e preciso Tira o pé, sai do chão, sai do chão Canário tá chegando, chegando e prezando Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé, sai do chão, sai do chão Obrigado pelo cara e o família, tamo junto, vai Toda a vida, viu porra O conceito da favela sabe que o pipete tem Faz o coração pro canário aí Só vale se sair do chão, sai do chão, sai do chão Canário tá chegando, chegando e sem graça Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Não pode rolar uma para te faria aqui Tá ligado? Temos que estar na visão 3.000D Lá no final eu vou descer Para a gente dar uma balançada Que não tem como eu descer não Se eu não fosse cantor dessa parada Eu ia ser fã, mano Eu me identifico com o bagulho Eu vou Lá na frente eu vou No final do percurso nós vai descer Eu me garanto porque eu tô com vocês, pai Nada pega, pô Vem, 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 vem O canário tá chato Tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé Não se assuste Não se assuste Nós somos a favela Não se assuste Eu já falei Nós somos a favela, véi A gente se balança assim Eu sei que a galera pensa que a gente vai se quebrar Todo mundo, mas a gente é o nosso balanço, véi É o nosso balanço Bora maestro, bora maestro, bora maestro Um, dois, seis, vou ao chão O canário tá chegando Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Cento da favela, cento da favela, cento da favela O conceito da favela sabe do que fé te tem Quando chega até de baixo No ranço que te convém É pra sair do chão Joga a mão pra cima Sai do chão, sai Oi, oi, oi O canário tá chegando Vem pra sua dor Vem pra sua dor O menino de rua Sua morada é o vento Sabe com seu respeito Chega no trampo, bate uma gelada Logo deu onda Eu me salto e pra pista Procurando a sua dona Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Sai, 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 sai Ele tá chegando Chega do praça O canário tá chegando O conceito da favela sabe que pra te ter Música O menino de rua, sua morada é o gredo Percebido na favela, sabe por seu respeito Chega do tempo, bate uma gelada, logo deu onda E nem só me protesto, procurando sua lona Baixinho, baixinho, abre o corredor Eles tão brincando de boa, tá pai? Só foi o balanço deles, é todo mundo amigo aí Todo mundo se conhece, abre o corredor Para as polícias passarem na boa aí E a gente vai voltar a brincar na plaixa Gratidão, gratidão Para todo mundo aí também E vamos ficar de quebrada também O conceito da favela sabe que o pivete tem Pelo resto que te convém O conceito da favela sabe que o pivete tem Quando chega a ver demais O conceito da favela sabe que o pivete tem Quando chega a ver demais O manço que te convém O conceito da favela sabe que o pivete tem Quando chega a ver demais Quando chega a ver demais O conceito da favela sabe que o pivete tem O conceito da favela sabe que o pivete tem Quando chega a ver demais O conceito da favela sabe que o pivete tem O conceito da favela sabe que o pivete tem O conceito da favela sabe que o pivete tem O conceito da favela sabe que o pivete tem Faz o coração pro canário Faz o coração pro canário O conceito da favela sabe que o pivete tem Faz o coração pro canário, ó aí Joga a mão pra cima, sai do chão Tira o pé, tira o pé Vem lá, vem lá É na boa, cara Baixão, baixão, baixão Meu bonde, meu bonde, meu bonde Ô, véi, o cadeirante quer curtir com nós aí, porra Vamos balançar, deixa ele balançar no meio de nós aí que tá massa, tá ligado? Fechou? Vá, 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 balança, vá, vá O canário tá chegando Vá, 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 quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Abre, 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 abre Abre o corredor, abre o cadeirante passar Abre o corredor, abre o corredor Abre o corredor, o cadeirante passar 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 Abre o corredor, por cadeira de 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 passar Opa, cê tu tá papela, sabe que o bifete tem Segura a papela, sabe que o bifete tem Abre o corredor, por cadeira de passar Tira o pé no chão, tira o pé no chão Galiza, galiza Quebra, 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 quebra Obrigados pelo carinho Vai ir ao Off Que maravilha, véi Bahia Empresa! Jaca a mão pra cima Bate na palma da mão galera Chá, 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 chá Joga a mão pra cima Um, dois, sai do chão Camarida chega Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé, tira o pé Chega a mão pra cima Bate na palma da camarela É, só Bahia, só Bahia, só Bahia Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Chá, 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 chá Eu vou contar, a torcida do Bahia tá aí A torcida do Vitória tá aí A torcida do Canário tá aí Um, dois, sai do chão, sai do chão Canário tá lá chegando, chegando e prazando O menino de rua, sua morada é o gueto Descebido na favela, sabe por seu respeito Chega do trampo, bate uma gelada Logo deu o andar, ele sobe pra pista Procurando a sua dona Tira o pé, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Quebra a vaga, quebra a vaga Ele tá chegando, chegando e prazando O menino de prazando, chega a vaga Quem tá feliz, joga a mão Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Quebra, quebra, quebra Chega, 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 chega a vaga Chega, chega, chega a vaga O conceito da favela, sabe que eu pivete pé Quando chega, pete pão Obrigado meu Deus Obrigado meu Pai É pra sair do chão Só quem tá feliz, sai do chão, sai do chão Joga a mão, sai do chão Quero ver, vá, quero ver Tira o pé, sai do chão Chegando, chegando e prazando Chegando e prazando, chega de prazando O canário tá chegando, reprasando Faz o coração pro canário Chegando e prazando, chega de prazando Chegando e prazando O menino de rua, sua marana é o gueto Testemito na favela, sabe por seu respeito Chega no tempo, bate uma gelada Ele sobe pra pista procurando a sua dona Tira o pé, beijo, 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 beijo O canário tá chegando, chegando e prazando Falança, vá, 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 vá Chegando e prazando, chegando e prazando O canário tá chegando, emprasando Emprasando Quebra, 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 quebra Um conceito da favela, sabe que o pivete tem Quem tem pé e Deus de caminho Quem tem pé e Deus de caminho É só quem tá feliz, sai do jeito Beijo, 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 beijo Obrigado pelo carinho, galera Obrigado pelo carinho, galera Foi o Clube Reino do Canário Quem é pra... O canário tá chegando Embraçando Balança, balança, quebra, quebra Chega, 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 me casando Chega, me casando O menino de voar Sua morada é o gueto Sabe por seu respeito Chega no tempo, bate uma gelada Logo deu onda Ele sobe pra pista procurando a sua dona O canário, o linha, o pé Sai do chão, galera Balança, balança, balança O canário tá chegando O canário tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando O canário 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 tá chegando Joga a mão pra cima, sai do chão, sai do chão, sai do chão O canário tá chegando, Betonhar e Pepe Tira o pé, sai do chão, quero ver, quebra O canário tá chegando, são só duas letras Fé, 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 fé Vai Bahia O Festival de Arendelle, estourou, não tem jeito Prefeito Alinaldo, da paixão O canário tá chegando, Betonhar e Pepe Tá suingando, tá suingando, tá suingando E o canário tá passando Tá suingando, tá suingando, tá suingando E o canário tá passando Tá suingando, tá suingando Tá suingando, 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 tá suingando Tá suingando, tá suingando Tira, 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 tira Música Música